salve salve rapaziada opressora do ares total a tudo bem aqui é o ares e vamos prosseguir com essa campanha que espetacular com roma ea gente acabou de cair numa guerra civil aqui parte do nosso reino se separou isso aqui é meio preocupante principalmente pra mim e agora o que me resta é tentar recuperar aqui com o camilo né pelo menos dessa vez não foi o caminho que se revoltou isso já vai me dar um um upgrade em relação ao cenário anterior né mas a gente ainda está numa preocupação grande com relação ao que podemos fazer eu vou aumentar aqui a taxa de recrutamento na própria cidade de roma eu acho que eu aqui bananando aqui ó vem caspeão vamos ver o que tem aqui eu vou encercar logo veio antes que esse exército saia daqui eu volto resolver aqui é ser destrutivo pra mim né e a manhã aqui sempre dando um problema né eu vou criar um tempo de júpiter a nossa cultura que está péssima cara olha só a gente precisa aumentar a cultura um problema que a cultura sabia que a menos 14 na cultura é que agora a cultura começou a fluir né é que agora a cultura começou a fluir né então vamos disparar porque aqui olha os prédios já estão dando um problema de ordem pública né pobreza que eles estão gerando o menos de 6 taxa cultural taxas escravos nossa gosta que está tenso demais né mas pelo menos aqui subiu pra dois aqui tá em 13 e aqui eu vou esperar os caras me atacarem né eles vão sair naturalmente aqui pra me atacar no momento e aí eu consigo derrubá-los em campo aberto com mais facilidade senão no próximo turno já está com a cidade logo não tem um problema não e as me atacaram viu isso nem era o pior dos cenários e olha que o exército deles é bem lixão mesmo né então vamos enfrentar esses caras no campo de batalha aqui no campo de batalha porque muito bem já fiz o meu primeiro as vocês são foram . Obvio que eles recebem as forças. Pegaram 220, hein? Orders! Se o homem de todos os lados caia, então seja ele. Atirem! Cara, a gente tem cachorro aqui, olha que maravilha! Aprecho! Seitar e esperando! Reino na comece! Vamos! Música 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 Que acredito que ela tem um armamento Música Não, 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 não. Um troféu Eles iam acabar com a minha cavalaria aqui Uma das nossas unidades usou a sua amunição Spearman, ready for orders Equitas! Saki Equitas, extraordinário Amisto Uma das nossas unidades usou a sua amunição Uma das nossas unidades usou a sua amunição Saki Equitas, extraordinário Uma das nossas unidades usou a sua amunição Uma das nossas unidades usou a sua amunição Heavy Horser, sua commande General! Uma das nossas unidades usou a sua amunição Uma das nossas unidades usou a sua amunição A espalha está pronta! Agora! A espalha está pronta! A espalha está pronta! Pessoas preparadas! Me pedo! Certo! Príncipe! Comunidade de milícia! Porcês! Ordem! Recebem! Estou escutado! Agora! Comunidade de com cilindros! General! E perfeita! Comunidade de com cilindros! Príncipe! Atira viva! Atira viva! Os Sons de Mars! Triari! Militripte espera de ordens! Ayo, come on! Ayo! Triari! Break the life! We await ordens! Olha a quantidade de gêneros que nós vamos matar aqui hoje! Uma das nossas unidades foi utilizada por sua amunição. A Cavalaria é bem firme aqui, olha. Chegamos na hora H. E a Cavalaria vai arrastando eles, olha, como se não houvesse amanhã. A batalha está se tornando em nosso favor. E aqui as milícias estão sendo desimadas. E aqui as milícias estão sendo desimadas. Degg eles aqui, olha! Degg eles aqui, olha! Degg eles aqui, olha! E todo mundo se matando firme. Vencemos! As milícias dos rebeldes não conseguiram não. Não vai ser assim não. Já demos um não pra eles. Um token! E agora? Pronto! Conquistamos Veios! Nossa! Já tem troca rebelde aqui. Bastante. Mandar até meu espião na frente. Quem são eles? Tarqueen. Doidos pra entrar na guerra aqui e pegar. O inimigo vai chegar. O inimigo vai chegar na frente. Aqui na próxima. A gente vai aumentar em 1% de cidadãos de primeira e segunda classe. Aqui. A gente vai aumentar em 1,5%. Isso é muito bom. Para garantir a defesa do nosso território. Aqui. A gente manteve o patamar. De defesa. Aqui. Acho que vou colocar Netuno. Não. Vou colocar Juniper mesmo. Olha como a economia fluiu. Até que enfim a economia resolveu fluir no jogo. As construções estão ficando prontas. Os nossos inimigos não estão conseguindo derrubar a gente. Nesse meio tempo aqui... Roma é a força vencedora. E os... E as pessoas não farão eles. Ainda acho que eu vou perder muito com as tropas aqui nesse auto-resolvo, hein? Perco menos atacando. Que é a diferença? Vamos pro campo. Atacar na névoa nem pensar. E agora? Vamos pegar a cavalaria? E deixar aqui, olha, escondida dentro da floresta. E vamos atacar em três lados. Os triários vão acompanhar vocês pra cá. Vocês corram por aqui. E os príncipes. Eu vou enviar por aqui, olha. Pronto. Os príncipes já estão aqui. Vocês por aqui. Os triários por aqui. E os arqueiros aqui. Todo mundo atacando ao mesmo tempo. Nossa infantaria leve. Tá avançando pra tomar o flanco direito. E a cavalaria eu vou segurar aqui porque eu vou cortar por dentro. Vou deixar esse reforço marítimo deles chegarem. Porque a gente destrói todo mundo de um lado só. Esse é doce. Eu sei que esse é doce. Esse é doce. Tá avançando. Tá avançando. Você vai pra cá. Você vai pra cá. R$5. Oi pra ter o alimento. Você é aqui. Ficou aqui. Vamos lá! É verdade que pode atacar todos ao mesmo tempo, né? Vamos lá, vamos cavalar eles ao meio. É... E a cavalaria? Para aqui, né? Vem... Vem... Vamos lá! A batalha está em nosso favor. A batalha está em seu serviço. Vamos lá! Isso! Estou pronto e esperando! Afe! Vamos ver se a pênis aqui, ó. Pode vir, pode vir! A cavalaria aqui ó, para quebrar o patamar deles. A cavalaria aqui é nossa. Aqui é a cavalaria branca, não é? É a cavalaria preta. Tem a cavalaria de tudo. Tem a cavalaria. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Ataca a defesação! General! Prontos! Sons de Mars! Vem! Roma é a força chegada! Eu tenho uma populaçãozinha ainda que dê para segurar. Roma, sete turnos eu vou ter um... O cenário está muito bem definido aqui, né? O inimigo que eu tenho que atacar agora deve ser o Umbria. O Star Queen. O inimigo vai vir a nos afastar. Corta eles! Não rolou. Não rolou não. Aqui. Tem que colocar para amenizar, né? O novo grupo político que vai sumir ali. A Roma é a força chegada. Cara, pegar esses malucos aqui não vai ser difícil não, hein? Vamos ver como o inimigo vai vir. Estamos saindo! Vamos ver como o inimigo vai vir. Eu vou ter os homens para as suprimentos. Hummm... Os Patricios... E aí eu vou chorar bastante, né? 52... 55... 59... 10... 15... 56... Hummm... Não sei se seria uma boa não, hein? Seria melhor esperar um pouquinho? Vê o mundo e matar os forneiros! Os Patricios... Onde... Qualquer... ... Os Patricios! Os Patricios! É, eu vou ter que ser assim mesmo. Vamos colocar os amiqueiros aqui. E aqui a gente vai aguardando um tempo para a gente poder pegar uma cavalaria decente depois. Aqui... Nossa, eles têm muitas tropas. Rocha. Não, Docas, não. Tem que ser isso aqui mesmo. Agora tem que dar uma analisada com calma onde eu vou mexer em cada unidade para poder escolher o novo inimigo. Eu acredito que você tem uma coina para gastar. Eu ainda não peguei o Trait de Expansionismo. Então... Isso me ajuda, né? O problema é quando a gente pega o Trait de Expansionismo. Aí nada funciona. Ainda tenho esse Trait. Não, né? O povo ainda vai gostando de mim aos poucos. Expansionismo está em 22. Quando chega em 30 já era. Entendeu? É muito complicado. Como eu já ajudei esses caras, ó. O mapa já começou a me odiar, tá vendo? Sabe o que significa? Já já vai vir uma tempestade do cacete, ó. Ninguém mais gosta de mim. No início estava tudo verdinho, ó. Agora já era, ó. Todo mundo vai embora, ó. Esses caras já não gostam de mim tranquilamente, né? Vamos ver quem gosta, né? Só esses aqui que eu tenho que conquistar para fechar a província e os caras mais distantes. Sabe o que significa? Já já. Um monte de gente me ataca. Um monte de gente me ataca. Vou conquistar os Volchi. Mas aí eu vou entrar em contato direto com eles. Melhor atacar os Tarquinios primeiro. Vou preparar a guerra com os Tarquinios. E depois eu desço para atacar aqueles caras lá. E depois eu vou entrar em contato direto com os Tarquinios. É o problema. Quando você... É o problema. Quando você... Mas você primeiro! As crianças vão dar o seubro! Só uma curiosidade! Colocar aqui uma tropa auxiliar mesmo. Depois eu mudo. Quando tiver dinheiro para levantar uma terceira tropa. E um mudo. Segura assim como está melhor. E aí. E aí. E aí. E aí. Conflito nas zonas. Diminuir as taxas. Cortar a taxa né. Aqui eu vou só me ferrar né. Aqui eu não tenho muito o que fazer. Nós somos os homens de Roma. Nós vamos logo ter o inimigo na corrida. Vamos lá. Mas nós obedecemos. Não há merda! O que agora, senhor? Estamos prontos para mais. O inimigo vai vir. Você luta por Rona. Ataca! Formação profunda. Vamos olhar como uma nave. A CIDADE NO BRASIL 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 Como posso ser um apetite? Minhas forças são suas para o exigir. Pácil, menino. Muitas são glórias de atos. Somos os meninos do Pai. Não, não, não. Vou passar a cavalaria pesada. Não vou segurar não. E TRIAR é aquilo. Não posso ficar perdendo essas unidades de TRIAR não. Uma revolta? Eu conto com o apoio deles. Ali seria perder esse apoio, né? A CIDADE NO BRASIL 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 É Laudase, Bruno. Todo povo resta! Um, dois, um. Um, dois! Nós vamos servir para a guerra com os senones. A lista interessante de quem não gosta de mim. Aqui estou prestes a entrar em uma revolta. Aqui está tudo tranquilo, bonitinho. Não estou vendo nem aquele lance da fúria. Então... A gente vai fechar mais uma batalha aqui. Mais um vídeo aqui. Por enquanto tranquilo, mas acredito que pelo que estou olhando aqui. A gente vai mergulhar... No caos, meu filho. No caos. O Zumbri. É, não vou fazer nada não porque... Vamos investigar. Eu vou passar essas unidades. Especialmente, marcha! Veja o mundo e matem os senhores! O inimigo vai nos preocupar. E marcha! Para morrer para Roma é a maior honra! Para morrer para Roma, eu vou passar aqui. Estão esperando algumas ordenações. Sobrio! Para morrer para Roma... Estarei-se, estarei! nestarei! Estarei! 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 É, eu não investi em academia militar pra mim, não. Não houve nenhuma mudança aqui, ninguém me atacou ainda. Os Patricios não curtiram, né? Nossa lojalidade é sua! Se consolidaram. Se a gente continuasse a anexar eles... E não tem nenhuma opção pra anexar... O bicho pegaria. Pegaria bonito, hein? Cara, nesse início aqui, por enquanto... Tranquilo, mas... Pela minha experiência de Total A... Nos próximos vídeos... O negócio vai ficar ruim pro meu lado, hein? Muita gente não gosta de mim, a maioria são os meus vizinhos... Eu... Cara, Guerra Civil tá... Tá, beleza. Licínios. Tá, onde é que eles estão os Licínios? Vamos ver. Aqui. Eu vou provocar os caras que se danem. Agora! Nós servimos, sem dúvida. Nós somos os Médicos da Câmara. E você, filho, vai pra cá, ó. E segurar a Pemba lá em Anani. Você, vem pra cá. Que o bicho vai pegar desse lado aqui. Cara, aquela casa já vai me dar dor de cabeça. Melhor... Melhor provocar os caras até fazerem uma guerra civil. Nós somos um povo poderoso. Bem versado. Gol. Podia, maluco. Gol. E nós mesmo, nosso irmão à sua abahy Pork sogenan. Enquanto, é! É, as coisas estão indo bem né, um líder ruim, que horror, que sério que o cara está com esse, trait negativo hein, Camilo está tão ruim assim, deixa eu ver Camilo aqui. Não, esse aqui é... Homem é a força chegada, vamos fazer esse lugar seguro? Líder inepto é sacanagem maluco, então gente vou parar o vídeo aqui, eu trouxe o cara para cá em uma eventualidade, acredito que não vai ter eventualidade, vou ter que escolher o inimigo. Enquanto os espíritos de nosso antigo... O problema é quem eu ataco, está muito tranquilo por enquanto, isso aqui me lembra muito uma campanha que eu fiz com o Marco Antônio que do nada todo mundo me atacou. O que você deseja de mim? Os Frentani não gostam de mim, ponto final. Melhor atacar os Cenones. Eles não são romanos. Os Censos de Roma vão te servir bem. Romance, saindo! Há algo mais que você precisava? Deixa eu ver aqui a probabilidade de uma guerra civil. Baixa! A cultura começou a andar. A cultura começou a andar. Beleza, vou para lá e vou criar um exército daqui de segurança. Na própria Roma, algum filho dele. Enquanto para aí, um dos meninos da lei... Manter as tropas da minha família... Camilos... É... Lúcios, fúrios, camilos... Lúcios, Fúrios, Camelos Ah, esse é bom, né? Tá na hora de levantar um pouquinho a quantidade de soldados Aqui, 0.7, né? No fim vai ser 1%, 1.1 1%, 1%, 1%, 1%, 1% Tudo 1%, né? Então fica pelo menos com... O Marte vai dar uma melhoria na situação militar, né? 1% terceira, 1% terceira Aqui vai ser 0.4% Eu tenho que incentivar Seria aqui, né? 2% Incentivar isso aqui pra melhorar um pouco minha ordem pública Eu vou atacar os senones e ali vamos ver o bicho que vai dar, né? Expandir pro norte um pouco Algumas no estado são conhecidas por tais Não, não, não quero acordo com os Downians, não Nem sei quem são esses caras, mas não quero acordo com eles, não Muita gente quer acordo comigo Estamos prontos para a batalha A aldeia Bárbara Nossa, Bárbara é o que não falta aqui, hein? Bárbaro É o que não falta Vai ser uma boa batalha pro nosso próximo vídeo, né? Algumas pessoas perguntam se dá pra jogar o de Vedic Impera No nível legal Tá aqui, ó Lendário 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 Então assim, dá pra jogar esse mod tranquilamente Qual a dica que eu dou pra vocês? Saiba onde é para a guerra O que derruba você nesse mod aqui? É isso aqui, olha Ó a ordem pública Conforme você vai expandindo Tu ganha um traitzinho chamado expansionismo É o que você tem que estar de olho nesse mod Se você tiver acima de 50 no expansionismo O mapa inteiro te declara guerra Então qual o lance pra você? Eu vou começar a ter expansionismo agora Por quê? Eu preciso crescer E as civilizações italiotas eu já unifiquei Então eu vou atacar os Cenones e Umbria Pra unificar essa região E aí, meu amigo? Provavelmente Tarqueen e Frantane vão declarar guerra Unificando essas regiões todas O mapa inteiro te declara guerra Por isso que Tanto nessa campanha Como de Esparta Eu não estou expandindo muito agora Eu estou me preocupando com Coisas básicas Income Dinheiro E tropas Por isso que eu estou indo de sapatinho Não estou expandindo muito Porque daqui a pouco, meu amigo Se monta uma tempestade no teu jogo Você não consegue fazer nada Nada no jogo devido ao quê? Devido a situação que o jogo vai te obrigar A lutar em várias frentes ao mesmo tempo Aqui Eu vou ter que ir pra essa Aqui pra aumentar o número de soldados aqui, né? Olha que fiasco, né? Que fracasso isso daqui Deus do céu Precisa de mais soldados aqui, né? Não, só essa aqui basta E quite eu nem tenho, mano Deus do céu Então, gente É isso aí, um forte abraço pra todo mundo Se inscreva no canal do Ares Fui! Fui! Fui!